Hoje é comemorado o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. No Brasil, a data lembra Tereza de Benguela, uma importante líder quilombola que viveu durante o século XVIII. Para falar das conquistas e da luta dessas mulheres, o Repórter Brasil exibe esta semana uma série de entrevistas. Você acompanha a primeira agora. A CIDADE NO BRASIL Quando se trata da minha origem, não me incomoda. Me incomoda é justamente se você não contar a história de outra forma. Você é muito conhecida no Brasil, mas mais ainda fora do Brasil, por contar histórias que as pessoas não contam. Que histórias são essas? Bom, os meus textos todos, primeiro, eles aparecem muito marcados por uma herança ancestral, uma herança cultural, que é essa herança que nós, afro-brasileiros, temos das culturas africanas. Eu falo, eu não nasci cercada de livros, eu nasci cercada de palavras. Então, isso marca a minha literatura, consciente e inconsciente. Enquanto uma outra literatura cria seus personagens estereotipando as mulheres negras, eu crio personagens, é humanizando o mais possível essas personagens. As mulheres negras da sua literatura são mulheres muito reais e são mulheres muito fortes, normalmente, né? São mulheres com histórias muito fortes de vida. E o Brasil carece de ouvir um pouco mais sobre essas mulheres. Aliás, há pouco tempo eu estava ouvindo algum comentário que se há uma literatura que desenha as mulheres negras de uma forma estereotipada, há uma outra literatura e aí a crítica era o seguinte, que as escritoras negras estão criando também um mito em relação à fortaleza das mulheres negras. Mas nós não estamos criando um mito, não, porque somos frágeis, temos todas as nossas dificuldades, só que a gente nunca pôde parar no lugar dessa fragilidade. Esse mito das mulheres que precisam de proteção dos homens, né? Das mulheres que precisam ser tuteladas pelos homens, esse mito não nos cabe. Porque mesmo que nós precisamos da proteção do outro, como qualquer ser humano, mas a gente nunca pôde parar no lugar dessa fraqueza. Eu tive a oportunidade de entrevistar o filósofo francês Edgar Morin, e ele me dizia que o Brasil tem muito, se soubesse o potencial e o poder que ele tem para ensinar ao mundo sobre a miscigenação. E aí eu pensei que o mundo poderia aproveitar também e aprender com o Brasil, claro, mas o Brasil precisava aprender com o Brasil também, sobre a miscigenação. Isso, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Aliás, o Brasil foi sempre tido como exemplo da miscigenação racial, da democracia racial. Então, acho que antes de ser lição para o mundo, como você fala, nós temos de ser lição para nós mesmos. Uma lição para a mulher negra? É ter consciência dessa fortaleza dela, que não é mito, porque se fosse mito a gente não sobrevivia, e essa possibilidade de trabalho em rede. E acho que essas redes, elas podem ser criadas, tanto naturais como procuradas, né? O seu trabalho é um trabalho em rede. E é onde nós, mulheres negras, tivermos os mais diversos espaços, a gente lembrar que tem todo um contingente, tem todo um coletivo que nos sustenta e que também precisa da gente. Conceição Evaristo, é uma honra te entrevistar. Eu que digo, é uma honra ser entrevistada por você. Boa sorte. Obrigada.